E aí, tudo bem? Hoje no Conferido vou falar sobre o filme Herói de Sangue, ou Ti Hayer, um filme do diretor Matthew Vedepi, que estreia nos cinemas brasileiros agora nessa quinta-feira, dia 13 de julho, mais conhecido como Amanhã. O filme já passou pelo país dentro do Festival Filmelier, mas agora sim está chegando aí dentro do circuito comercial com distribuição da Synapse Distribution. No filme que se passa em 1917, a gente vai ver o personagem Bakary, interpretado pelo ator francês Omar Sy, que a gente conhece aí já de grandes sucessos do cinema, não só francês, como por exemplo Intocáveis, mas de grandes blockbusters americanos, como Jurassic World, X-Men, e agora atualmente na série Looping da Netflix. Ele faz o pai do Chierno, que é um garoto de 17 anos que está correndo um perigo. O que acontece? Nesse período, os militares franceses invadiam as aldeias da África, de Guiné, do Sudão e aqui no caso de Senegal, para roubar, né, obrigar as pessoas aí, os jovens a se alistarem. Então era mais ou menos um sequestro, né, eles pegavam ali e obrigavam eles a lutar na guerra, né, na Primeira Guerra Mundial ao lado deles ali contra os alemães. Só que muita gente não queria aí, né, essa briga não é minha, tal. Eles tinham a promessa de que iam se tornar cidadãos franceses, depois da guerra eles poderiam conseguir emprego, ter uma melhoria de vida, sair da pobreza. Então tinha gente que sim se alistava, ia lá voluntariamente, mas muita gente era simplesmente tomada dessas cidades, vilas e aldeias e eram obrigados a lutar. O Bacari tenta proteger o Chierno desse acontecimento trágico, mas não consegue. O filho dele é levado e a única maneira que ele vê de tentar tirar o filho dele dessa situação é se alistando. E entra então dentro desse ambiente que o filho dele está, mas lógico, não para lutar pela pátria, mas sim para resgatar o filho dele. Lógico que a vida deles lá dentro não é fácil, não tem como sair, né, você entrou, mas não consegue sair quando você quiser, então eles têm que contar muito com a fé, até porque a prioridade de repente não é só tirar o filho dele dali, mas é tentar sobreviver naquele meio, porque eles têm treinamentos, eles correm o risco de serem mandados para o front, né, para a linha de frente de batalha, onde facilmente eles poderiam morrer. Então eles têm que tentar se aliar ou procurar pessoas ali dentro que possam ajudar eles nessa situação. É lógico que as pessoas que podem ajudar sempre vai ser na base da propina e nem sempre vai ser fácil, né, tudo tem que ser feito às escondidas. E não só isso, ninguém pode descobrir que eles são pai e filho, que o Bacari tem essa missão e as coisas começam a complicar ainda mais quando o Chierno, que é um garoto, como eu falei, de 17 anos, começa a se envolver, sabe, começa a brotar dentro dele aquela vontade de lutar. A gente como espectador vê não só o conflito da guerra, mas também o conflito interno do Chierno, que vê ali naquele contexto uma chance de amadurecimento, de se tornar um homem, de ter um propósito, porque ele vai conhecendo outras pessoas ali, outros africanos e também os homens brancos franceses. Gente ali dentro que promete proteção, promete promoção, então ele acaba também vendo a chance de ter cargos mais altos, o que vai trazer também um conflito muito interessante com o pai dele ali dentro. No circuito de divulgação do filme, o Omar se contou como foi o processo e qual foi a visão dele em contar essa história de famílias e de soldados que tiveram um papel importante na guerra, mas que não tem reconhecimento devido hoje em dia. Não entendo porque a história dos soldados senegaleses ou soldados de outros lugares foi tão raramente contada. Não há nenhuma explicação, tudo que sei é que você não costuma ouvir sobre ela, mas eu acho que é uma perda de tempo ficar pensando sobre esse fato. O importante hoje é contar e pronto, é por isso que fizemos esse filme. Essa também é uma forma de mostrar respeito e homenagear as vidas perdidas. Ele revela que mais importante do que abordar esse momento histórico é fazer com que ele seja lembrado, então ele junto com os produtores tentaram contar a história da maneira mais verossímil possível. Porque os soldados senegaleses sempre foram relacionados às tropas francesas, mas antes de serem soldados eles eram pais e filhos de vilas, cidades e aldeias. É um drama de guerra intimista com essa história de pai e filho que serve então como entretenimento, mas também como um documento histórico, um relato e uma homenagem a esses heróis desconhecidos que foram arrancados aí das suas casas, que nem as famílias na verdade acabaram sabendo muitas vezes qual foi o destino deles, porque muitos saíram e nunca mais voltaram. E como eles também não são reconhecidos historicamente, esse filme vem aí para mostrar um pouco dessa história, desse período aí, coisas que a gente não sabia que aconteceram. Inclusive se você já visitou a França, tem uma cena final no Arco do Triunfo, com uma curiosidade bem interessante lá, que vai fazer você refletir bastante também sobre a guerra. Não vou falar o que é, obviamente você vai ter que descobrir assistindo então o Herói de Sangue, que está chegando aos cinemas amanhã. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Legenda Adriana Zanotto